Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com atualizações sobre o Flamengo, a gente está vivendo um momento conturbado, Flamengo que hoje viaja inclusive para Atibaia, onde vai se preparar até a viagem para o jogo contra o Inter em Porto Alegre, então o Flamengo treina em Atibaia, termina a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino e depois continua fazendo a preparação para o jogo contra o Internacional e a gente vai estar com a cobertura direto de lá. Hoje, às 15 horas, nós temos o sorteio da Copa do Brasil, das oitavas de final, nós vamos saber o adversário do Flamengo na Copa do Brasil, estaremos ao vivo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro para trazer para vocês tudo que vai estar acontecendo lá na CBF, inclusive saber o adversário do Flamengo nas oitavas. Eu sei que o torcedor está aqui chegando para já saber o possível novo técnico do Flamengo, se o Paulo Souza já foi demitido ou não. A gente ontem já falou com vocês que depois que o técnico entra na panela como ele entrou, começou a fritura, não tem mais volta, ele já caiu, como o próprio André Rocha falou no All, que a gente colocou aí entre aspas, ele já caiu. É uma forma de você dizer que ele já caiu, porque não tem como voltar atrás, não tem como... Na história do Flamengo, depois que o treinador já entrou nesse processo de fritura, não tem mais jeito. Eu peço desculpa, eu estou muito gripado, estou me recuperando, eu estou aqui gravando, então eu realmente estou com dificuldade, mas eu estou aqui trazendo tudo para vocês. Olha, ontem à noite, o Vener Casagrande trouxe o seguinte, ele conversou, ele chamou o Cuca no Zap, inclusive eu falei também com fontes ligadas ao treinador, e aí eu vou trazer a minha informação também, vou trazer essa aqui do Vener rapidinho, que ele falou o seguinte, o Cuca passou para ele, não estou conseguindo atender ligações, está demais, todo mundo ligando e eu não tenho o que falar, não tenho nada a falar, não fui procurado por ninguém e estou continuando o meu projeto, fontes ligadas ao técnico, me garantiram que ainda não tem conversa com o Flamengo e que só vai iniciar depois que o técnico do Flamengo for demitido, que ele não vai começar nenhuma negociação enquanto for demitido. A gente sabe que o Flamengo não tem ninguém para fazer a transição, ninguém, qualquer treinador que chegar vai ter que acontecer a busca e a negociação antes de demitir o Paulo Souza, isso aí não é uma situação de tipo, ah, vou pensar em fazer isso, não, é uma necessidade. O Flamengo hoje não tem Fábio Matias, não tem Mauricinho, não tem fera, não tem ninguém para fazer essa transição. E aí a gente tem uma situação que é importante a gente estar pesando, que foi a questão também de comissão técnica, de preparação física e tudo mais. Eu perguntei para essa fonte ligada ao Cuca se ele tem uma equipe para trazer. Aí me explicou que no Atlético Mineiro ele ficou com o preparador físico do Atlético e não levou o seu, mas que ele tem toda uma equipe pronta já para assumir o Flamengo caso ele realmente seja procurado. Então essa foi a informação que me foi passada, mas que não tem nenhuma conversa ainda em andamento com o Cuca. E há uma, segundo o Rodrigo Matos, no UOL, olha só, o Cuca, entre os técnicos brasileiros o Cuca tem tido o seu nome relacionado ao mais querido, mas os dirigentes avaliam com cuidado já que o treinador tem um problema relacionado a uma séria condenação na Suíça. Ontem, inclusive, teve um problema aí no Twitter que o irmão dele teria ofendido o jornalista, o torcedor do Flamengo. Na verdade, o rapaz, eu até sei quem é, mas eu não prestei muita atenção, eu não olhei muito bem, eu vi os áudios lá, mas eu não entendi muito bem o porquê que aquilo aconteceu. Eu sei que é relacionado a isso, que o pessoal fala dessa séria condenação na Suíça, essa situação traria danos à imagem do clube, o treinador alega ser inocente e ter sido julgado à revelia. O Rodrigo Matos, do UOL, trouxe essa matéria. Eu vou falar sobre a reunião que teve lá, só para passar para vocês que a questão aí do presidente Rodolfo Landin, a reunião foi na Gávea, é uma reunião dos poderes do clube, não é uma reunião que o Rodolfo Landin não foi ao Ninho do Urubu para se reunir com o Marcos Braz e com o Paulo Souza, como tinha noticiado a ESPN, a Isabel Costa tinha trazido nas nossas redes que a reunião não aconteceria no Ninho do Urubu. Então o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, perdeu a convicção em Paulo Souza após o último jogo no Maracanã contra o Fortaleza. Entretanto, após a reunião com o conselho diretor, o presidente não indicou nenhuma mudança imediata, ou seja, demissão de imediato do técnico. Não tem como, não tem transição. Sem contratar ninguém, o Felipe Luiz que vai ser o técnico, não dá. E quem vai ser o preparador? Não tem jeito. Ele está de mãos atadas, não é ele que decidiu, ele está de mãos atadas. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, não participou da reunião. A diretoria, embora aguarde um bom resultado no jogo de quarta-feira contra o Bragantino, já levanta alternativas de substitutos para o treinador português através de scouts. Isso indica que nomes que não sejam tão óbvios possam surgir. Aí o Cuca seria o nome entre os brasileiros, já se falou também em Barbieri, que é o próprio treinador do Bragantino. Em relação à rescisão do Paulo Souza, isso não é um problema. A gente já trouxe aqui ontem, que gira em torno de 7 milhões e meio de reais. É o restante do salário que ele teria para cumprir no Flamengo. Além disso tudo, a gente... Olha só. Apesar das boas campanhas na Libertadores e na Copa do Brasil, o Paulo Souza ainda não conseguiu fazer o Flamengo engrenar no Campeonato Brasileiro. Dos 27 pontos possíveis, o Flamengo só conquistou 12. E é muito pouco, né, gente? É muito pouco. São números aí assustadores. O Flamengo na parte de baixo da tabela. E a gente só pode lamentar esse momento que a gente está vivendo. A gente vai falar aqui agora sobre uma outra possibilidade, que é a questão do... Ó, o João Guilherme falou aqui também o seguinte, ó. Tem uma declaração interessante do João Guilherme. Olha só, no ESPN FC, tá? Eu fiquei sabendo que o Cuca acha interessante o desafio de assumir o Flamengo. Porque é o seguinte, lembre-se de uma coisa. O jantar está sendo servido, mas o filé mignon ainda não foi servido. Mas vem aí a reta final da Libertadores. O Brasileirão vai seguir. E a Copa do Brasil. Ou seja, as três principais competições do nosso futebol ainda serão definidas. O Cuca acha muito interessante a possibilidade. E o Flamengo, né, gente? É forte, né? Tem um elenco fortíssimo. Tá vivendo um momento ruim. Perguntei se ele tem interesse de trabalhar no Flamengo. Ele ponderou uma série de situações. Primeiro, ele deixou bem claro que não se sente confortável de falar sobre o Flamengo por causa da presença do Paulo Souza. O que ele deixou nas entrelinhas é que ele está focado em um projeto que ele está tocando. O Cuca está construindo um clube formador em Curitiba. Isso aí foi o que ele falou ao Jorge Nicola, tá? Teve o João Guilherme, teve o Jorge Nicola. Comigo, fonte ligada ao treinador, falou que há uma preocupação também com essa questão de assumir o Flamengo. O Flamengo, há uma preocupação do staff do Cuca com o Flamengo ser o elenco, o elenco do Flamengo, né? Ser um triturador de técnicos, né? E aí usaram alguns exemplos aí recentes. E já há uma preocupação dos técnicos que assumem o Flamengo com o elenco, com o grupo de jogadores. Olha só que loucura isso, tá? A gente também tem aqui a situação do Leonardo Jardim para falar com vocês, porque ele surge novamente como uma possibilidade, né? O Leonardo Jardim que a gente já várias vezes, já foi inclusive, já esteve próximo de ver o Flamengo, já foi muito especulado no Flamengo. Olha só, Leonardo Jardim está livre, segundo torcedores.com, Leonardo Jardim está livre no mercado e está disposto a ouvir propostas de clubes de fora da Europa, inclusive do Flamengo, conforme apurou torcedores.com. Desde a saída de Jorge Jesus, o nome de Jardim sempre esteve entre os cotados para assumir o mais querido. O último contrato do treinador português se encerrou em fevereiro deste ano, após comandar o Aurilau no Mundial de Clubes. Então, o nome de Jardim volta a figurar aí como uma possibilidade no Flamengo, tá? Mas não se assustem se, por um acaso, surgirem outros nomes ou o Flamengo contratar um nome aí que ninguém está esperando, como foi o Rodrigo Matos que trouxe no ouro. Olha só, trazer uma notícia aqui para vocês que um dos principais jornais esportivos do Chile, o AS, repercutiu que Arturo Vidal e a Inter de Milão já têm um acordo para o jogador deixar o clube italiano um ano antes do contrato encerrar. A Inter aguarda que Vidal finalize o acordo com o Flamengo para oficializá-lo e assim contratar um substituto para o chileno. Isso aí é notícia segundo o jornal AS, tá? Lá no Chile. Então, já tem tudo encaminhado, já entre o Internacional de Milão e o Arturo Vidal. E aí, a matéria fala que eles aguardam aí, então, o acordo dele com o Flamengo. Gente, onde a fumaça a fogo, né? Se fala muito nisso que o Arturo Vidal está fechando com o Flamengo. Eu vejo muitos torcedores reclamando da questão da idade do jogador. E a gente sabe que isso aí realmente é um problema, né? O Flamengo tem alguns jogadores aí, como o Diego Alves, o Felipe Luiz, o Davi Luiz, outros jogadores que já estão passando dos 30 também. Então, o Flamengo tem que realmente renovar o seu elenco. A gente tem aqui a notícia que saiu no lance, repercutindo a questão do Arrascaeta ter ficado fora do banco pelo segundo jogo consecutivo do Uruguai. E aí tem o técnico do Uruguai, Diego Alonso, explicou a situação do Arrascaeta. Ele falou o seguinte, Arrascaeta e Canóbio, jogador do Atlético Paranaense, estão se recuperando de suas lesões e esperamos tê-los para o jogo de sábado, tá? Então, o Arrasca... Há uma expectativa que o Arrascaeta esteja pronto para o jogo de sábado, né? Até esse momento aí, o Arrascaeta ainda não jogou pela seleção do Uruguai. Viajou e não jogou. Então, estaria sem jogar aqui também, né? A gente que estava preocupado, reclamando que o Arrascaeta tinha sido convocado, na verdade, ele está lesionado e não está jogando nem lá, nem cá, né? Essa é a realidade. A gente teve uma matéria do Fanáticos aqui, falando que o... Somos fanáticos.fãs, falando que o Bruno Henrique sinalizou positivo e clube europeu prepara a investida para tirar o atacante do Flamengo. Eu cheguei a ver algumas matérias. A jornalista Yagis Sabun... Sabun Koglu, né? Destacou o interesse da equipe futebol do Jorge Jesus Querer e tal. Foi o jornalista, né? E aí, depois, a gente teve uma outra jornalista turca falando que ele teria sinalizado positivo, que diria que o Bruno Henrique falou que iria de olhos fechados e tal. Eu conversei com fontes ligadas ao jogador, que me explicaram que não chegou nada para o Bruno Henrique. Que eles sabem que é um jogador que é muito requisitado, que é um jogador que sempre chegam interesses. A janela ainda não abriu. Mas o que passaram para mim é que toda vez que o Jorge Jesus assume um clube... Estão usando o Benfica como exemplo. Na verdade, é a segunda vez, né? Que o Jorge Jesus assume e começam essas especulações sempre, o nome do Bruno Henrique envolvido. Óbvio que o Bruno Henrique tem um carinho muito grande pelo Jorge Jesus, mas que o Bruno Henrique é jogador do Flamengo e que não definiu nada, não decidiu nada, não comentou nada. Então, a notícia que nos passaram é que não chegou nada para o Bruno Henrique. Pode chegar? Pode chegar. Mas, nesse momento, não tem como sofrer por antecedência. Não chegou nada, não se sabe de nada, o staff do jogador não tem nada oficial em mãos. Então, não tem porquê a gente ficar preocupado já com essa possível saída do Bruno Henrique. Está óbvio que o Jorge Jesus gosta dele e óbvio que ele gosta do Jorge Jesus. Isso aí não precisa nem a gente falar nada. Mas a verdade que vocês precisam saber é isso. Não tem nada em mãos do jogador. Agora, eu acredito, sim, que possa pintar não só do Fenerbahçe, mas pode pintar uma proposta de algum clube de fora nessa janela pelo Bruno Henrique. É um jogador aí que sempre foi muito requisitado, sempre chegaram sondagens. Então, é normal que chegue novamente pelo Bruno Henrique, né, gente? Então, essa foi a apuração que eu fiz, que não chegou nada pelo jogador, independente de ele ter vontade, de ele gostar dele. Isso aí não chegou nada, tá? Com relação à questão, então, de técnico, né? Como eu falei, o Flamengo leva o Paulo Souza... Óbvio, não tem quem continue dirigindo o clube. Então, o Flamengo vai... O Paulo Souza dirige o Flamengo contra o Bragantino e contra o Internacional nessa viagem, né? Primeiramente, Pat Baia. E aí, o Flamengo, né? O presidente Rodolfo Landim vai estar buscando nomes, enquanto... Ah, paparazzo, mas isso não é legal. O Flamengo tá com treinador e tá buscando nome. Vai fazer o quê? O amadorismo tomou conta? O Flamengo não tem quem faça essa transição hoje? Não tem ninguém. O Flamengo não tem ninguém. O Flamengo, pra mandar um embora, tem que estar com o outro contratado. É uma loucura. Uma vergonha o que a gente tá vendo. Mas é isso. Deixa aí o seu comentário. Fala aí quem você preferia ver como andando o Flamengo aí. Pode citar nomes pra gente aí. Vai ser interessante a gente estar avaliando. E é isso. A gente espera que o Flamengo arrume essa casa, porque o negócio tá feio. Muito obrigado aí. Convido você também a utilizar o desconto do Paparazzo Rubro Negro na Outsider Tours. O link tá aqui no comentário fixado e no chat fixado. Também tem o desconto do cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br 5% desconto somente nas lojas do Flamengo online. Cupom PAPA te dá esse desconto somente online. Muito obrigado. Se inscreve no canal, aciona a notificação, o sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Saudações Rubro Negras. E aí E aí E aí Obrigado.